Nós vamos comer ketchup, esse é a maionese e essa é o ketchup. Oi, meu pai! Oi, papai! Muito ruim, véi. Agora é eu, vai. Caiu um montão. Ai, deixa eu gravar. Deixa eu gravar. Isso é muito ruim, véi. Ketchup. É maiesi. Maiesi? Você é maiesi? Vai, Manoel, vai, Manoel. Vai, Manoel. É só pra fingir que tem dentro, viu? Cante, cá. Faz uma cara ruim, faz uma cara ruim. Nós, né, Mano? Comemos ketchup. Isso é muito ruim, véi. É mesmo? Para, Sofia. Pode parar. Tchau.